E a água? A água está bem plástico, bem viscoso Esse aqui vai ser basicamente um reboco grosso com barro, areia, feno e água Eu gostando, eu sei que comecei por cima, mas o ideal é começar por baixo O bacana aqui é deixar as varas levemente aparentes, por quê? Porque precisa fazer alusão ao tal pique Do contrário, seria só um reboco Então é importante deixar essas varas aparentes E vamos continuar Está aí a parede feita Olha o barro Observe que tem um pouco de feno Eu quis aproximar bastante a parede de pó pique Deixei as varas levemente expostas Porque se rachar, eu espero que rache Mostre as que estão na horizontal e as que estão na vertical E aí vai dar um aspecto bonito Olhando assim não está nada atraente, não está nada bacana Mas vamos esperar aí para ver o que vai dar É uma tinta ali Para acompanhar e não ficar aquela parte branca Agora vai entrar aí a mesa Acosta lá para o canto E é isso, a parede de pó pique Em poucos minutos Ela já começa a rachar Isso está me agradando Porque essas rachaduras aqui É que vai deixar A parede bonita Fazendo alusão mesmo a um pó pique A uma taipa A uma construção bem rústica E é isso Decorando aí a biblioteca No futuro vai estar entrando uma outra torre aqui Como eu falei no vídeo anterior E complementando aí Esse escritório temático aí É o pó pique Fica aí a ideia Para vocês aí que Trabalha com bioconstrução Ou admira a técnica Da construção com terra E é isso De repente você pode estar Decorando seu escritório aí De arquitetura Receber seus clientes Em uma área temática Ao ecológico Ao economicamente viável A bioconstrução A técnica vernacular E construção com terra É isso aí Valeu